Deixa eu ver as mensagens aí, Jean. Tem algum áudio, algum vídeo? Tem algum áudio. Então bota o fone aí, Cariane. Fala, Cariane. Boa noite, tudo bem? Parabéns aí pelo jeito que você vem administrando essa crise na sua vida. Gostaria de perguntar para você se você tem algum plano para quando tudo isso passar, se vai mudar alguma coisa na sua carreira, na sua vida pessoal, se você vai sumir um pouco do radar. Já chegou a pensar sobre isso ou não deu tempo ainda? Como está a sua reflexão para a vida depois? Galera, eu ouvi a pergunta. Baita pergunta. Cara, você sabe que é meu, tá? Eu sou o cara mais otimista do mundo. Eu sou muito otimista. E uma coisa que me levou a ser o cara que eu sou, como formação de pessoa, tudo que acontece na minha vida eu levo como um aprendizado. Tudo, tudo. Eu estava falando isso para a Tati. Existe um aprendizado muito grande em cima disso tudo, Tati, que a gente tem que ter. Primeiro, quem são as pessoas que verdadeiramente estão do seu lado? E quando eu falo pessoas, é tudo. Pessoas, parceiros, amigos, colegas, empresas, tudo. Primeiro, quais são as pessoas que estão do seu lado? Segundo, quem são os falsos amigos? Cara, o que eu vi de gente que dava tapinha nas minhas costas. Ô, Renatão, quando é que a gente vai gravar aí no seu canal? Pô, vamos fazer uma parceria aí, vamos gravar. Não, a gente marca um dia. Os caras acham que a gente é cego, né? Entrando nas postagens. Esse aí já era. Vai ver o sol nascer quadrado. Ih, a casa caiu. O mesmo cara que dava tapa no meu ombro. Entendeu? Fazendo isso. Hoje, um cara soltou um vídeo. Pô, um cara que eu sempre admirei e reconheci. O cara soltou um vídeo totalmente tendencioso. Afirmando, ele tava reagindo à reportagem do Fantástico. Aí ele afirmou um negócio. Ele reagiu à reportagem do Fantástico e reagiu ao vídeo que eu tava explicando. Aí eu disse que nunca tinha acontecido um determinado fato que a imprensa tava colocando. Ele falou assim, não, não, não. Aconteceu isso, isso. A polícia nunca disse aquilo. Ele falou uma puta de uma besteira. Cara, eu fiquei tão chocado com o que ele falou. Tão chocado. Eu liguei pro meu advogado. Falei assim, doutor, me faz um favor. Meu advogado é o advogado da empresa. O advogado que cuida de mim, não o criminalista. Falei, doutor Rafael, por favor. Entra em contato com esse influenciador. Tá aqui o telefone dele. E diga pra ele que em nenhum momento isso está nos autos. Que nunca isso foi mencionado nos autos do inquérito. Que ele não pode dizer que a polícia disse isso porque não está no inquérito. Então quem tá dizendo isso é ele. E se ele está dizendo, eu vou responsabilizá-lo sobre isso. Estou copiando o vídeo e eu vou responsabilizar ele sobre isso. Aí ele mandou isso. Não, eu vou apagar o vídeo, desculpa. É que tava lá na internet, não sei o que lá. Mas ele não disse que tava na internet. Ele disse que os policiais disseram isso. Não, tava na internet. Aí ele apagou o vídeo e fez uma notinha de consideração. Ou seja, você vê os caras, na hora que você tá lá embaixo, entendeu? O cara pisar na tua cabeça, assim, ó. E fazer assim, ó. Vai, afunda. Afunda mais. Sabe assim, pra você sumir. Motivado por vários motivos. Motivado por... Será que essa é a oportunidade de eu afundar esse cara? Cara, eu sou hoje o maior influenciador fitness do Brasil. Na verdade, eu sou o maior influenciador fitness da América Latina. Pô, vamos afundar aqui, ó. Assim, aprontam. Ufa, um a menos pras pessoas assistirem. Assistam a mim agora. Né? Assistam a mim. Alguém pediu pra eu tirar episódio do teu podcast? Não. Ninguém. Que bom, que bom. Que bom. Ninguém. Entendeu? Então, aí você vê o cara ali. Então, eu pedi pro meu advogado entrar em contato com ele. E falei assim, você tem noção que isso não tá nos autos do processo, né? E você tá usando a polícia pra dizer isso. Então, você tá dizendo isso. Ah, mas tá na mídia também. Falei assim, não importa. Você disse que foi os policiais. Então, eu tô copiando. Não, não. Então, eu vou tirar. Tirou e fez uma notinha na comunidade do YouTube dele dizendo isso. Aí você fala assim, Cara, o que leva um cara a fazer um negócio desse? Fazendo o cara assim, hum, sei não. Hum, I don't know. Aí tem que ver, né? Aí a polícia é quem vai ter que dizer. Espero realmente que tudo seja claro. Fazendo o cara assim, quando eu já atino. Afunda, sabe? Tipo assim. O cara já tá no... Sabe, eu já tô numa situação terrível fora da bolha. Com todos os portais me acusando de coisas horríveis. Cara, se é do meu nicho, eu trabalho pra ele também. Sabe por quê? Porque quando eu trago um Igor do Flow pra um projeto, eu trago a audiência do Igor pro fitness. E quando essas pessoas começam, Igor, a treinar, ele não vai assistir só o meu canal. Ele vai assistir o canal dele também. E vai achar legal e vai se inscrever. Então, quando o meu canal é o maior canal de fitness do mundo. É um canal brasileiro, cara. Pô, que legal. Então, quando eu solto um projeto do Igor, do Serjão, do Danilo, que bate um, dois, três, cinco milhões de views. Essas pessoas não vão ficar só no meu canal. Se elas mudarem de estilo de vida e começarem a treinar. Essas pessoas, elas vão pro canal desse cara, por exemplo. E de todos os outros. Não, cara. O que o cara fez? Fez um monte de caras e boas. Ah, sei lá. Tipo assim, ó. Ele foi igual os caras das outras mídias. Tipo assim. Afunda. Isso, agora só assistam a mim. Tá errado, cara. Não é assim. Ah, esses caras têm dificuldade. Não, irmão. Mas presta atenção, Igor. É uma investigação, cara. Você não é policial. Quem é você pra fazer essas caras? Quem é você pra me julgar? Quem é você pra me condenar, cara? Ainda mais você dentro do meu meio. Do fitness. Você tinha que estar fazendo o seguinte. Falar, pessoal, o seguinte. Calma, pessoal. É uma investigação. Tá reagindo ao Fantástico? Ó, o Fantástico tá colocando isso aqui. Mas olha o que o Cariani. O Cariani explicou, cara. Ele tinha que estar pegando o trecho do Fantástico. O trecho da minha explicação. Tá aqui, ó. O que vocês acham? Que não dê nenhuma opinião. Mas ó, tá aqui, ó. Não, não. O cara tá... Ele reagiu e apoiou o vídeo do Fantástico. Mas não me deu a resposta do tipo... Eu tô contra você, cara. Ah, não. Eu não tô contra você. Eu estou só fazendo meu trabalho de reagir no vídeo. Não, cara. Você tá contra mim. Quando você vira e fala... Que a polícia tá dizendo algo. Que nos autos do processo a polícia não está dizendo. Você está contra mim. Cara, a gente é do mesmo lado. A gente é do fitness. Fitness, se eu, se eu, meu canal, tudo isso fosse apagado e cancelado, era o maior canal que trazia mais pessoas pra você também. Será que as pessoas não conseguem enxergar isso, cara? Será que é um sentimento de inveja ou de vontade de estar no meu lugar ou de vontade de ter mais audiência que faz eu esmagar assim, cara? Então, eu descubro nessas horas os falsos amigos e os falsos amigos se reviverem. Eu sei, cara. Eles são nojentos, caras. Eles são asquerosos. Porque você vê aquele mesmo cara que te manda mensagem via direct, pô, sou seu fã, admiro você, fazendo coisas desse tipo, você olha e fala assim, cara, eu não acredito, velho. Que falso amigo do caralho, velho. Sabe? Não é um cara desconhecido. O cara conversa com você, o cara te conhece, o cara fala que te admira. O cara é da tua bolha, o cara é do teu segmento. Cara, se ele é do teu segmento, ele tá contigo. Ele tinha que estar contigo, cara, pô. Pera aí. Quando atinge o Cariani, atinge o meu segmento. Nós somos parceiros. Minimamente o que eu vou fazer? Eu não quero defender. Não tô aqui pra defender marmanjo. Mas eu vou, pelo menos, colocar a versão dele também, né? Porque a versão dele tem sustentabilidade, né, cara? O cara mostra portaria, o cara mostra recibo do carro, o cara mostra... Pô, tem sustentabilidade. Não é só. O cara tá provando ali, item por item. O cara tá colocando. Pô, então, pô lá. Reagi ao vídeo do Fantástico, coloquei aqui, tá aqui. Ou então quer reagir ao vídeo do Fantástico, mas fica assim... Sei não, muito estranho, mas a polícia vai... Sabe, não precisa disso, gente. Sabe, não precisa disso. Principalmente quando antes disso você tá ali, ó, trocando mensagem. Pô, eu falando, pô, cara, seu trabalho tá legal. Pô, sou seu fã. Sabe, fica horrível isso, cara. Os falsos amigos são os piores, cara. Ainda bem que eu não faço a menor ideia de quem tu tá falando. É um aprendizado muito bom, entendeu, Igor? Tudo que acontece é um aprendizado muito bom.